Lá, 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 lá Fui trazido como escravo para as terras da Bahia Minha vida é toda noite e eu quero o dia O corão é quem me ensina a te arrar toda a verdade Ele diz que meu caminho é a liberdade Ai, sangue manchou, gente manhã de Salvador Cinco orações, orações trouxeram Nas senzalas cantos dos valês Sou cego de Alá, de seu profeta Maomé Mas para ser, para ser escravo De outro homem quero então morrer Vem, vendejo a lei Vem, vendejo a lei Vem, vem pra vencer Pra lutar Pra fazer aqui o reino Que irá lá Vem, vende branco Vem, macho e mulher Vem, malê, pois Alá É quem quer Vem, vendejo a lei Vem, vendejo a lei Vem, vendejo a lei Vem, vendejo a lei Alayalaya alayalaya alayalaya, alayayalaya